eu estava trabalhando e meu vizinho foi lá no meu serviço me buscar porque olha o estado que tem minha casa também a casa da minha mãe a casa da minha mãe não foi atingida não porque é alta né mas a minha casa é baixo para vocês terem ideia da altura do gelo olha a maçaneta da minha porta onde é que está mas tá bom em tudo dá graças né pelo menos nossas vidas foram poupadas e a neve o gelo daqui a pouco derrete até confundir E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto